Um homem de 64 anos, após matar outro homem de 43, conseguiu fugir. O crime ocorreu no bairro Vale do Sol. O idoso alegou que foi se defender. Segundo a PM, a vítima teria invadido a casa do suspeito e o ameaçou com um facão, passando a exigir dinheiro. Ao tentar desarmá-lo, o idoso pegou um machado, atingindo a vítima com dois golpes. Um perito da Polícia Civil foi ao local e realizou os procedimentos e depois liberou o corpo da vítima para a funerária. O suspeito estava próximo a um bar depois do crime e ele foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Manhuaçu.